Pois é, Jamil vai trazer a seguinte notícia pra gente. A gente tá no inverno aqui no hemisfério sul, né? Mas lá em cima, Estados Unidos, Europa, lá é verão. E que verão, em julho de 2023, deverá entrar pra história. O período caminha pra ser o mais quente já registrado. Jamil Chad, você escreveu na sua coluna que é um prenúncio do futuro. Ou seja, dias quentes, extremamente quentes, serão cada vez mais comuns daqui pra frente, meu amigo. O jeito é cuidar do meio ambiente e tentar amenizar esses problemas todos, né Jamil? Boa noite pra você. Diego, boa noite, boa tarde pra vocês todos aí no Brasil. Olha, de fato, só pra gente colocar num contexto geral, você tem toda razão. No hemisfério sul, vocês estão aí no inverno, aqui nós estamos no verão. Mas essa temperatura recorde de julho é pro planeta inteiro. Claro, por conta do verão no hemisfério norte, aumentando essa média, mas também porque o inverno no hemisfério sul não foi tão rigoroso como deveria, ou pelo menos tradicionalmente seria. E aí a temperatura dos 23 primeiros dias de julho foram, basicamente, ou foi o período já das três semanas mais quentes de que se tem registro. E tudo indica que julho vai terminar como o mês mais quente já registrado, basicamente, desde que esse sistema, pelo menos, foi iniciado na era pós-industrial. Ou seja, você tem aí uma transformação radical já sendo vista das condições climáticas. Tanto que o António Guterres, secretário-geral da ONU, foi muito claro, dizendo que as mudanças climáticas já estão aqui e são aterrorizantes. Essa é a palavra que ele usou. E aí vamos colocar aí num contexto e nos números, basicamente. Então qual foi a temperatura média do planeta neste mês de julho? 16 graus e 95,95, no caso Celsius, obviamente. Esse já é o mês de julho mais quente, mas depois de um junho mais quente da história também. Ou seja, não foi um caso isolado. Não foram só apenas alguns dias de julho que saíram da curva. Junho já foi o junho mais quente. Junho de 2023 já foi o junho mais quente da história. Agora julho não só foi o julho mais quente da história, mas caminha para ser o mês mais quente, desde que se tem registro. Um dia específico, dia 6 de julho de 2023, bateu todos os recordes da média global, superando todos os recordes que já haviam sido registrados. O que mais chama atenção, Diego, é que o recorde de 2006, de julho, olha só, ele é apenas um pouco superior a dois outros dados recordes. O dia 5 de julho e o dia 7 de julho. Ou seja, nós não estamos vendo picos isolados. É absolutamente uma transformação assustadora, segundo a ONU, na verdade a palavra usada é aterrorizante, e com esse alerta que você já faz. Isso veio para ficar. Não se trata de um acidente de percurso. É, obviamente, a nova realidade do planeta e ela é, obviamente, muito preocupante para todos. Pois é. Jamil, e eu estava vendo aqui, casos de queimaduras cresceram também nos Estados Unidos durante essas ondas de calor. São preocupações, né, que até então o mundo não tinha, que vai passar a ter que ter, né? Mas aí a gente vê, por exemplo, aqui no inverno, no verão brasileiro, aquelas chuvas mais intensas, não é? Esse inverno, ele está atípico aqui no Brasil, está mais quente, mas aí é um outro fenômeno que favorece aí as temperaturas a ficarem mais altas. Mas de qualquer maneira, o mundo vai ter que se habituar com alguns fenômenos que até então certas regiões não vivenciavam, né? É, e aí vem todo o debate, mais uma vez, da disparidade social entre os países também no mundo. Quem é que vai ter a capacidade de se adaptar a isso? E quem é que vai pagar um preço altíssimo por essas temperaturas extremas, não só temperaturas, mas fenômenos climáticos extremos, ou seja, muita chuva ou muita seca, alternando numa situação absolutamente desastrosa para a agricultura de vários países. E aí, obviamente, a questão como os países mais pobres vão ser ajudados para lidar com essa nova realidade. Isso tudo é muito curioso, Diego, porque eu venho acompanhando o IPCC, todo esse debate, há pelo menos 20 anos. E todas essas projeções eram feitas para 2030, 2040 e 2050. E o que acontece é que, no fundo, todas aquelas previsões não só estavam certas, mas, na verdade, elas estavam otimistas demais. A realidade é que tudo aquilo que era previsto para daqui a alguns anos já está acontecendo agora. Então, se os cientistas erraram, não foi porque eles negaram as mudanças climáticas, foi justamente porque eles acharam que ainda dava tempo e que esse processo não seria tão rápido como nós estamos vendo. E o que está sendo constatado, e isso foi dito hoje, inclusive, numa coletiva de imprensa aqui em Genebra, de uma forma muito clara, sim, a realidade já é a das mudanças climáticas e não há nenhuma dúvida mais sobre esse impacto. Obviamente que tem, e aí podemos entrar em vários assuntos, mas de saúde, econômicos, sociais e, obviamente, da própria situação de países que terão de confrontar uma nova realidade. Verdade. E, como você já bem disse, os países mais pobres, as pessoas mais pobres, a população mais pobre é a que vai sofrer mais, como, em geral, acontece. Jamil, e a preocupação em relação ao meio ambiente também traz um peso maior nas discussões que envolvem o Brasil, sobre a floresta amazônica e nessa discussão que já está sendo feita, travada pelo presidente Lula. É verdade, Diego, e, de fato, esse vai ser o grande assunto, por mais que nós estejamos aí mergulhados ainda na guerra na Ucrânia, o grande assunto dessa primeira metade do século XXI será, obviamente, a questão climática. Isso fica muito claro tanto entre os cientistas como os diplomatas. E aí o Brasil pode ter um papel absolutamente fundamental com a questão amazônica, certamente, e com o posicionamento de país emergente, mas, ao mesmo tempo, que não nega a sua responsabilidade em lidar com todos esses fenômenos. O grande problema, entre outros, dessa situação, como você disse, os pobres acabam sofrendo mais, é que foram os pobres os que menos contribuíram justamente para as mudanças climáticas, para as emissões de CO2, mas serão os que mais pagarão o preço por essa transformação. Então, obviamente, essa é uma conta que não fecha, porque, afinal de contas, se eles são os que menos contribuíram para essa situação em que nós estamos, não é justo que eles sejam justamente aqueles que vão pagar um preço maior sem nenhum tipo de cobertura, sem nenhum tipo de ajuda. Então, essa é uma outra dimensão do debate internacional que já está sendo travado, certamente, e que hoje não há nenhum tipo de resposta contundente suficiente para lidar com esse fenômeno. E aí,